Música Come uma coxinha, Walter. Só um pedacinho. Você quer uma água de coco? Fala, chefia. Vem cá, Walter. Você vai conseguir mesmo trazer esse bolo? Vou, vou. O bolo. Pegou o bolo. Bolo? Já tô quase no carro. Desliga esse celular, o anestesista. Eu tenho que dar um pulo em casa. Não vou fazer isso. É uma hora. Moça, moça, moça. A senhora sabe dizer como é que eu faço pra pegar o viaduto norte? Até você, homem de Deus. Você nem imagina. Eu tô ajudando um rapaz ferido. Ficaram bonitos? Que isso? Onde que tá, Walter? Gente. Tá fazendo o que aqui, para? Essa velha, meu. Eu tô. Canga. Não dá carona. Eu tô hoje num dia muito atrapalhado. Ah, vai do gato. Esse é o galo dele. Cargadinho. Olha o bolo. Tô te tendendo, velho Não pode ver, não pode curto Não pode ter Já tô a caminho Eu tô perto da casa da doceira Já tô chegando em casa